E um caminhão carregado de frutas tombou ontem na cidade de Geminiano. E mais uma vez a gente vai agora acionar a repórter Valéria Noronha, ela que tem as informações ao vivo desta ocorrência que aconteceu aqui na BR-407, ali nas proximidades do município de Geminiano. Conta pra gente os detalhes, Valéria, e bom dia pra você novamente. Bom dia de novo, Geandre, pra você do outro lado da tela. Geandre, esse acidente aconteceu na manhã do domingo, ali na BR-407, trecho que dá acesso a Geminiano, cidade que fica bem próximo daqui de Picos, a cerca de 17 quilômetros. Esse acidente acabou ali com um caminhão sendo tombado, né? Ele tombou sozinho lá na curva chamada de Curva dos Grossos. Uma curva que já apresenta um índice de acidentes, de outras pessoas, outros caminhões que tombaram. Imagens que circulam na internet, né? É possível observar o caminhão capotado com os pneus pra cima. E como o veículo ficou à margem da pista, não foi preciso fazer interdição no local. Esse caminhão, ele estava carregado de frutas, como você bem falou, e o motorista ainda chegou a dar algum depoimento, mas não se sabe como é que está o estado de saúde dele, né? Infelizmente, ele não teve ferimentos graves, né? Por ele já estar dando esse depoimento, mas a gente não tem certeza quanto a esse estado da saúde dele. Então, não é a primeira vez que acontece tombamento de caminhão nessa região. Então, a gente pede ali um alerta pra que os motoristas que trafegam ali pela Curva dos Grossos, que tomem muito cuidado, que reduzam a velocidade. E é também uma reclamação, né? De que haja redutores e sinalizadores de velocidade, porque as pessoas acabam acelerando, né? Colocando o pé no acelerador e acidentes podem acontecer como esse, lá na cidade de Geminiano, a 17 quilômetros daqui de Picos. Geandra.